Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Notícias Diversas E hoje aqui no canal eu trago para vocês mais um vídeo sobre o casal Mamine Jaque e Mariano estão desfrutando aí essa semana na fazenda dos pais de Mariano Vamos acompanhar um pouquinho aí o dia deles? Tem sapato, Giovana? Não tem não Eu vim buscar a última integrante feminina que está faltando Por que? A sua irmã pegou o seu chinelo? Pegou Sapequinha Ganhei uma florzinha da geofaninha Meus amores, e vocês? Estão se cuidando? Já tomaram água? Já tiraram um tempinho para respirar? Agradecer a Deus, agradecer por mais um dia de vida, por ter saúde, pela sua família estar bem É bom, né? Tirar um tempinho para a gente, é muito importante Antes de começar a correria do dia Antes de ver, eu falo principalmente antes de ver o noticiário, todas as coisas que estão acontecendo Não é ser alienado É primeiro respirar, pegar todas as coisas boas e depois entrar nesse mundo Nesse mundo que eu falo assim, de notícias, de atualizações, né? Vamos dizer É importante, porque se você acorda e já adquirir um sorte de notícias ruins Provavelmente o restante do seu dia não será tão bom Eu sempre falo que os primeiros minutos do nosso dia, eles são fundamentais Peraí logo, eles são fundamentais Então levanta, sorria, agradeça a Deus por mais um dia Toma uma água, faz o seu skin care, escova o seu dente com calma Cantarolando, agradecendo, hidrata esse corpo E vamos ser felizes, vamos se amar, vamos se cuidar Falou cair aqui Eu vou cair, amor Falou sem força Então pessoal, o que vocês acharam aí do vídeo? Deixem aí nos comentários Eu peço a você, que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas Se inscreva, deixe seu like, ative o sininho Para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo